Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais comprinha aqui do Mercado Livre, eu tô tentando um jeito que não apareça meu endereço. Tá tudo lacradinho, tudo fechadinho, meu filho pegou a tesoura aqui pra mim abrir e tá aqui, ó, minha encomenda e vamos abrir junto pra ver o que que é. Só que eu tenho que tomar cuidado, né, gente? Porque é dica aí pra vocês também quando for abrir alguma coisa, tomar todo cuidado do mundo. Segura aqui, meu filho, o telefone. Porque é... pra não aparecer o endereço, tá? Não aparecer o endereço aí na internet, tem que tomar esse cuidado. Então, já vou adiantando o que que eu comprei, o que que eu comprei aqui. Aqui nessa caixinha acredito que seja as lâmpadas, tá? Eu comprei duas lâmpadas pra minha luminária, tá bom? Pras minhas luminárias que eu já botei tem um tempinho, joguei o vídeo aí, vocês viram, né? Ih, o negócio tá... tá bem embalado mesmo, hein? Não pausou. Consegui abrir aqui, gente, ó. E assim, a gente botaram um... coisa bem embaladinho mesmo. Olha aqui a lâmpada, ó. Essa aqui é uma lâmpada de LED e filamento, ó. De 4 watts. Ela é uma lâmpadazinha... Espero ter vindo certo, né? Eu pedi da... da amarelinha, né? E fica aquela luzinha amarelinha. Ó, espero que tenha vindo certo, né? Vou testar ali na minha... acho que sim, ó. Tá vendo a luzinha amarela? Vou testar ali na minha luminária. Mas aí eu vou testar. Quero mostrar a vocês à noite como é que ficou. Então não vou mostrar agora, não. E aqui de baixo é a cortina dos meus filhos. Vou abrir aqui também pra mostrar a cortina pra vocês. Porém, só vou abrir pra mostrar e vou guardar. Porque... Eu ainda não comprei o varão. Porque se a cortina é grande, eu tenho que comprar o varão de 3,6, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí quando eu comprar o varão que eu vou terminar esse vídeo. Hoje é 16 do 4, mas porém não vou jogar esse vídeo agora. Vai ir bem depois da data. Bem depois, não. Semana que vem acho que eu vou comprar o varão e vou botar lá. Ou não sei. Ou... É, acho que eu vou esperar pra mostrar no lugar. É melhor. Pera aí. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que é essa lâmpada. Ela tem um biquinho aqui na ponta, ó. Tá vendo? Olha que bonita. Ela é uma luz que fala que tem a luz fria e a luz quente, né? Que ela é aquele tom amarelado, né? É pra dar aquele charme na casa à noite. Agora eu posso até acender, mas não sei se vocês vão ter a noção de como é que fica com a noite, né? Gente, tô tomando um cuidado que essa lâmpada é cara. Pensa na lâmpadazinha cara. Tô falando aqui pro meu filho que duas... Eu comprei duas. Eu acho que foi R$54,00 as duas. Às vezes, se você comprar uma só, pode sair a R$30,00, R$30,00 e pouco. Aí eu comprei duas por R$54,00 ou R$55,00. Ainda paguei o frete. Vem lá de São Paulo, ainda paguei o frete. Aí com o frete, eu nem lembro quanto pagou de frete. Eu acho que ela foi pra quase R$80,00, gente. É, isso aí. Eu acho que foi pra quase R$80,00. Aí parcelei, né? Porque pobre adora uma parcela. E se não coloca a Belinha chorando. A Belinha querendo fugir. Então eu vou botar ela ali pra mostrar a vocês. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ah, pra vocês aí, não sei se vocês vão conseguir. Deixa eu focar aqui. Olha que coisa mais linda que fica. Olha. Ui, quase focar aqui. Olha. Não vou nem mostrar muito pra baixo que minha casa não tá muito arrumada, não. Deixa eu clarear um pouquinho aqui. Não, muito pra não tirar. Clareei um pouquinho. Olha, fica bem bonitinha, né? Agora vocês imaginam a casa forradinha. Né? Tudo branquinho, forro em cima, né? Que vai ficar tudo branquinho. A casa forrada, a sala, a cozinha. Vai ficar muito bonito, né? Quando entra aqui, tem essa visão, né? Da parede do balcão, ó. Tá de tarde agora. Acho que vai dar três horas da tarde, né? Então não dá pra vocês terem muita noção. E também o teto tá feio, né, gente? Mas quando Jesus nos abençoar pra forrar, vai ficar bonito. Então é isso, gente. Vocês gostaram? 2h45 da tarde. De noite vai ficar lindo. E hoje é meu aniversário de casamento. Tô querendo fazer um jantar. A gente vai sentar aqui na mesa. Aqui, ó, a mesa toda bagunçada, ó. Tcharam! Realidade, realidade. Roupa dobrada pra guardar, computador. Olha ali. Eu gostei. Quando eu botar a cortina, aí eu mostro a cortina e vou finalizar. Mas por enquanto, deixa eu mostrar a cortina pra vocês rapidinho. Olha, gente, a cortina, ó. A cortina, ela é 2,80 por 2,30. 2,80 de largura por 2,30 de altura. Costa, confecções, olha aqui. 100% poliéster. Vamos ver se é bom. Tá dizendo que é blackout. Mas ela é um blackout de tecido. Porque eu não queria de PVC. PVC é bom ficar bem escuro. Mas é meio ruim de limpar, né? Pra lavar. É bom que seca rápido, né? Esses ilhóis aqui cromados, ó. Aí eu vou ver se eu compro o varão de 3 metros pra poder conseguir abrir bem a cortina. Porque a cortina que tá lá, na verdade, nem é de lá. Deixa eu abrir aqui. Pera aí, gente. Paciência. Ah, é muito ruim você gravar segurando assim. Ó. Ó, o tecido bem... Tecido bem grosso. Bem grosso mesmo. Acredito que vai ficar escuro mesmo, ó. Bem grossão mesmo. Pera aí. Oi, gente. Então. Já se passou vários dias. Aqui em casa é tudo assim. Já se passaram até mais duas semanas do primeiro... Dos primeiros... Coisas que eu mostrei pra vocês aí da cortina do quarto dos meninos. E agora, finalmente, chegou a minha cortina. Chegou a minha cortina aqui. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tá fechadinha. Chegou do Mercado Livre a cortina que eu comprei aqui pra sala. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Olha só. Aí tirei do plástico. Vem essa embaladinha, ó. Olha aqui. Olha que detalhe bonito tem essa cortina. Não sei se pelos vídeos... Pelo vídeo aí vocês vão conseguir ver. Liguei o flash, mas não ajudou muito não. Acho que até piorou. Mas depois... Ó. Um detalhe, ó. Vou ver se ela é grossa. Não é tão pesada, não. Tava com medo de ser muito pesada. Deixa eu tirar uma banda aqui. Ai, gente. Tão ruim ficar tirando as coisas assim. Pera aí. Pera aí. Aqui acho que dá pra vocês verem um pouco. Ela tem um leve brilho. Ela é uma cortina branca. Deixa eu vir pra cá pra poder... Facilitar a iluminação pra vocês. E aí... Eu vou comprar o varão. Olha aqui. Ela tem um leve brilho. Ela tem uns detalhes, sabe? Bonito. Eu queria comprar uma com um tecido de microfibra. Um tecido mais grosso e com voal por fora. Porém, os modelos que tinham lá mais em conta não me agradaram muito. Essa cortina aqui eu acho que ela saiu por 135 reais, se eu não me engano. Teve mais de 10 reais de frete, eu acho. Uma coisa dessa aí. Não foi uma cortina cara. É uma cortina de 4 metros de largura. Acho que por 2,70 de altura. Uma cortina grande. Porém, ela não é pesada. O tecido não é fino. Também não é muito grosso. Vou abrir aqui. Pera aí. Olha só. Ela tem esses ilhóis aqui. Né? Prateado. Olha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver do outro lado. Ela não é fininha, fininha, transparente não. Porém, ela também não é grossona. Eu olhando aqui, eu acho assim. Ela não é blackout, né? Vocês estão vendo? Eu não fazia questão de ser blackout, que é a cortina aqui da sala. Deixa eu abrir um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver do outro lado, ó. Não dá pra ver muito. Eu só queria que tampasse um pouco a visão dessa minha porta de vidro. Quem chegar lá de fora, eu não vejo aqui dentro. E pra dar um charme na casa, né? Que a cortina dá um charme. Depois, se possível, for mais pra frente, eu compro uma outra, né? E deixo essa aqui até pro meu quarto. Não sei. Aí eu quis branca, porque a outra cortina que tá ali é branca. Minha casa é uma bagunça, gente. Olha só. Não dá pra ver, tá? Não dá pra ver minha mão do outro lado, ó. Não é uma cortina transparente e também não é grossa. Como eu falei pra vocês, ó. Vocês não veem minha mão do outro lado, tá vendo? Não dá pra ver. Então, eu acho que... Ela tem um detalhe bonito. Tecido brilhoso, ó. A outra parte tá aqui. Eu acho que vai servir pro que eu quero. Vou pedir o meu esposo segurar ela aqui na porta pra gente ver como é que fica. Pera aí. Olha só, gente. Tá vendo? E ela é bem grandona mesmo, olha. Minha esposa segurando aqui. Costa mais perto da porta. Costa mais perto da porta. Suas mãos, isso. Ó, não dá pra ver lá fora, tá vendo? Não dá pra ver. A gente não consegue ver lá fora. Provavelmente também quem tá fora não vai conseguir ver aqui dentro. Que era o meu objetivo, né? Apesar dela ser branca, assim, não ser muito grossa. Mas vai tampar bem a visão. Depois eu compro uma melhor, né? Ela é bem bonitinha. Ó, tem uns detalhes bem bonitos. Olha, pela câmera não foca muito os detalhes, olha. É bem bonita. Prefiri branca mesmo, porque branca combina com tudo. Pode abaixar, amor. Branca combina com tudo. Se a gente quiser pintar a casa de outra cor, né? Aí, a gente pintando a casa de cinza, de... A sala aqui de amarelo, de qualquer cor, o branco dá o destaque. Por isso que eu não quis a cortina de cor. Tecido muito bom. É, bom, né? Grossinha. Eu gostei. Depois eu vou comprar uma melhor. É, uma com voal, assim, uma mais bonita, uma maior. Ó, vou comprar uma melhor depois. Por enquanto, como eu não tava podendo gastar muito, eu comprei essa mais em conta. Mas depois eu vou comprar outra. Aí eu vou comprar o varão hoje na rua. Eu vou comprar o varão branco, de 3 metros. E chegar em casa, vou comprar os... As buchas, as coisas todas também que eu tenho que comprar pra fazer as prateleiras ali. Chegar em casa, eu mostro pra vocês aí as colocações das cortinas. Hoje ou amanhã a gente vai colocar. Pelo menos essa aqui eu quero colocar hoje. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, graças a Deus mais uma agonia que tá sendo terminada aqui. Em casa. Deus é fiel, meu Deus. Que é tão difícil as coisas pra gente. Pode parecer que não é. Pode parecer até que é fácil. Mas não é. É tudo com tanta luta, tanto sufoco, tanta dificuldade. Né? Tô um tempão tentando comprar a cortina daqui. Mas graças a Deus eu comprei. Essa semana chegou hoje a cortina. Mostrei pra vocês aí a cortina chegando. Olha, ficou bem bonito. A parede tá branca. Na verdade a parede tá só com massa corrida. A parede não tá pintada ainda, tá? Ainda faltam os detalhes. Vocês sabem que não foi pintada. Eu ainda vou comprar a tinta. Então, se vocês tiverem uns coisa preto na parede, ó. Ela não foi pintada ainda. Eu tô até pensando se eu vou pintar de branco ou não. Porque a cortina agora ficou branca. Ficou tudo muito branco. Me dê sugestão aí. Vocês sabem que eu pintei aquela parede do balcão ali de rosa clarinho? De repente eu tava até pensando em pintar a sala toda nesse tom de rosa clarinho. Que aí vai ficar bonito com as cortinas brancas, né? Mas um rosa assim bem suave mesmo, bem clarinho, né? Aí fica bonito, ó. Essa lâmpada aqui eu vou comprar um lustre pra botar aqui. Que futuramente eu quero forrar aqui com PVC ou com gesso. E aí a gente quer subir. Só que o meu esposo, ele não tem aquela escada de abrir e fechar. Então, fica difícil ele pregar ali em cima essa lâmpada. Aí fica pendurado aqui ou tá muito ruim. A gente quer comprar porque a gente não conhece ninguém aqui pra pedir emprestado. A gente não conhece ninguém que tenha. Aí a gente quer comprar uma escada e aqui pra casa tem que ser de sete ou oito degraus. Porque aquela só de cinco não é suficiente. Porque aqui é muito alta, ó. A madeira é muito... A casa é muito alta. Vocês veem que essa cortina tem dois metros e setenta. Ainda falta, ó. Ainda falta um tanto. Deve ter uns quarenta centímetros ainda pra cima. Provavelmente o forro, aqui dois e setenta, o forro eu devo deixar com dois e noventa. O forro vai pegar uns vinte centímetros acima ali da cortina ali. Eu acho que eu vou deixar com dois e noventa pra ficar alto. Olha, ficou linda a cortina. Agora a gente vai colocar outra banda aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Gente. Ficou bom. Gente, essa cortina aqui, ela tem, como eu falei, dois e setenta de comprimento por quatro de largura. Olha, cada banda dessa daí tem dois metros. Aqui dois e dois. Né? São quatro metros. E mesmo assim, vocês veem. Parece que ficou pequena. Assim, se for olhar, né? Sobrou um bom pedaço de parede pra lá e pra lá. Eu achava... Né? Dá pra esticar mais ela. Mas eu dei uma franzidinha ali, ó. Lá depois eu vou ajeitar melhor, né? Depois eu vou ajeitar melhor. Eu dei uma franzidinha nela pra ela não ficar tão aberta, né? Esse varão também que eu comprei de três metros também não adiantaria muito. Se eu compro uma cortina de cinco metros, eu ia comprar de cinco metros. Se eu compro a de cinco metros, também esse varão também não ia ter como a cortina ir mais pra lá, né? A não ser que eu adaptasse aí e botasse um varão com quatro metros, né? Eu fizesse uma adaptação e botasse mais. Não sei como é que eu ia fazer. Então, vocês vê, né? Uma cortina de quatro metros. Minha porta tem dois. Mas ficou bom. Ficou bom. Depois ficou tudo pintadinho. Vai ficar bonito. Ali no canto eu pretendo botar uma cantoneira ali. Já falei pra vocês. Pretendo botar um negocinho ali no canto pra botar o roteador. Aquele fio lá eu vou tampar com... Com o negócio ali. No canto. Vai ficar bom. Essa luz vai subir. Vai entrar um lustre aqui. Se Deus quiser, eu quero comprar um lustre. Pra quando a gente colocar o forro PVC já ficar com o lustre pendurado. Vai ficar bem bonito. Tá? E ali no canto ali fica o quadro. A gente tirou o quadro pra não sujar. Fica aquele quadro ali. Fica ali no canto. Agora, amanhã eu tenho que dar uma arrumação na minha sala. Vou gravar um vídeo separado arrumando essa sala. Quero arrumar a sala. Aí, aqui eu já tenho o varão daqui. Já tenho a cortina daqui. Só que a gente já acha que não vai furar hoje. A gente tá cansado. E tem umas coisas aqui, ó. Tem uma bagunça aqui que é da minha irmã. Que amanhã acho que minha mãe vai pegar pra botar lá no quartinho dela. Então, é... Agora, se fosse furar, ia ter que tirar tudo daqui, ó. Tem bastante coisa aqui nesse canto. Bastante bagunça. Eu iria ter que tirar tudo daqui. Então, eu não vou fazer hoje não. Já tá tarde. A gente tá cansado aí. A gente vai furar amanhã. Acho que é aqui e lá no quarto. Eu acho que eu vou botar o vídeo separado. Porque esse vídeo já deve estar imenso. Eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu boto junto ou se eu boto separado. Gente, então, eu digo se você gostou. Pelo menos a da sala tá concluída. E aí, depois eu vou botar do quarto dos meninos e a outra daqui. Aí, eu boto no outro vídeo pra vocês, tá bom? Aí, vocês vão me acompanhando aí. Eu já boto junto, arrumando a sala. Que a sala tá uma bagunça, ó. Tem roupa aqui. Tem roupa que a gente recolheu da corte. Tem roupa ali da minha sobrinha que eu vou dar uma lavada. Tem roupa da minha sobrinha aqui pra passar. Da bebezinha. E é isso, gente. Olha só. Tá tudo bagunçado. Se eu for fora do lugar, eu vou arrumar só amanhã. Amanhã eu vou arrumar e vou mostrar tudo pra vocês. Como é que vai ficar a minha sala arrumada. Vou tirar essas coisas todas daqui. Essas coisas todas que estão aqui. Vou dar uma arrumada geral aqui. Vou ver como é que eu vou fazer. Como é que eu vou organizar essa sala aí. Aguarde.